Caxenses e visitantes chegaram cedo para acompanhar as atrações do Réveillon da Paz. Rafael Barone abriu cantando os sucessos da atualidade. Eu fico lisogiado. Quando a gente chegou cedo, nove e meia da noite, já a multidão. Então, o prefeito está de parabéns, a cidade está de parabéns, a equipe inteira. E feliz ano novo para todo mundo. Logo depois, foi divulgado o resultado do concurso Casa Natalina, com premiação de R$ 5 mil, dividida entre as três casas mais votadas pelo público, no site da Prefeitura. O objetivo do Casa Natalina foi envolver a cidade, envolver as pessoas de Caxias, os caxienses, para deixarem as suas casas mais bonitas e a cidade mais bonita. Antes da meia-noite, o fenômeno da caneta azul Manoel Gomes subiu ao palco para cantar o sucesso que viralizou em todo o Brasil. 2020, agradeço, feliz, parabéns, ano novo para 2020, que eu faça mais sucesso, que o pessoal gosta, que eu tenho muita música para mostrar agora em 2020. A meia-noite, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, fez a contagem para anunciar a chegada de 2020. Em seguida, as bandas Brasas do Forró e Calcinha Preta fecharam a noite com muito forró. Eu, particularmente, sou apaixonada pelo povo maranhense, que nos acolhe tão bem. E a gente quer parabenizar toda a Prefeitura, a ornamentação aí das ruas, a Ave Maria, está lindo, o Natal iluminado está lindo. Para fazer a alegria do povo, a nossa também, e hoje aqui não vai ser diferente em Caxias de jeito nenhum. Toda a galera aqui curte o nosso trabalho, sempre curtiu, relembrando músicas que marcaram épocas, né? Isso pra gente é gratificante saber que está voltando a essência, que é essas caras aqui, né? De volta a Caxias, estou muito feliz de vir passar o Réveillon com vocês aqui. Quer dizer pra galera aqui de Caxias, um feliz ano novo pra vocês, que o 2019 foi bom e esse 2020 vai ser melhor, certo? Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer!